Eu, por mais que eu tente entender A falta que fazes aqui Nunca vou conseguir E nas promessas Que eu faço para te lembrar E quando eu consigo sonhar Com tudo o que foste para mim E em os meus dias maus Quando já não sei quem sou Mas o sentimento dele Quero gritar ao céu Para que me possas ouvir E é nos meus dias Que eu gostava de te falar Para veres onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade De De Ter aqui É verdade Morro de saudade Mas eu sei Que estás aí Ai Se eu pudesse Trazer-te agora Nem que fosse só por uma hora Nem que fosse É verdade Morro de saudade Mas eu sei Que estás aí O que é que é que é que é que é Eu A olhar por mim Lindo Lindo Estás bem, né? Eu faço tudo 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 Eu faço tudo